Música Desde os 13 anos de idade, o Herley de Carvalho trabalha em lojas de artigos de couro e selaria e há 5 anos tem usado toda essa experiência na sua própria loja, a Plasticouros. Loja especializada em artigos para selaria, fabricação de calçados, cintos, bolsas, mochilas e ainda produtos para pet shop. Na Plasticouros você encontra cerca de 4 mil variedades de itens, destaque para o grande estoque de ferragens, lonas para caminhões de várias cores e a completa linha de colas. A Plasticouros ainda atende várias regiões do Brasil. Música Música